Experimentando comida de rua noturna em Fortaleza. Obrigado por ter me recomendado esse vídeo. Bora lá ver esse vídeo. Olha lá, o vídeo vai ser longo, então vamos começar logo, logo. Então se inscreva no canal antes da gente começar, ative o sininho das notificações. Não esqueça de comentar aqui embaixo no final do vídeo, ao decorrer do vídeo, né? É isso aí, o link no final do vídeo por onde é indo, Rony e Bruna. Tá aqui na descrição todos os créditos, falou? Bora lá. Mas muitas pessoas falaram também do perigo noturno de andar por aqui à noite. Gente, essa aqui é a farofa nordestina. E o Rony vai provar. O Rony chega a estar salivando, gente. E agora ali ele já colocou frango. Fiz muito bem de começar esse vídeo depois de comer, entendeu? Tá colocando camarão, vai grelhando ali a carne. É o yakisoba cearense. Meio quilo de comida é muita comida. Muito bom, arigatô, olha só. Tá com uma cara tão boa, gente. O cara tá cantando KLB ali na frente. Tocando forró no karaokê. Por onde é indo? Fala, galera que tá indo. Boa noite pra quem tá indo. Salve, salve, bora comer. Galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui em Fortaleza. Mais especificamente, na Cidade 2000. E hoje o vídeo vai ser de vida noturna e comida. Comi lança feroz, que nem diziam os meus amigos Rio for Fun. É bem agitado essa região de onde eles estão. A gente trouxe o André hoje, membro itinerante desse canal, pra gente provar algumas comidas. Então a gente vai ver vida noturna, vamos ver o que é que tem de comida, vamos conversar com a galera e ver como é que é a vida noturna num bairro aqui de Fortaleza. Bora! Parece que tem um churrasco, né? A gente tá aqui na Cidade... Parece que tem uma festa. Aqui num bairro aqui de Fortaleza. E a gente vai andar por uma praça agora, que a gente vai procurar comidas. A gente já tá vendo um movimento aqui na frente. A gente já tá percebendo que tem muita comida ali pra frente. Tem a farmácia Santa Bárbara aqui. E a gente vai começar a procurar comidas aqui no meio. A gente tá começando a ver um movimento já de comida aqui perto. Muito cheio, muita gente, meu. Ou seja, a gente tá recebendo que tem muita gente sentada, tem uma praça de alimentação, tem música aqui também. E a gente já tá começando a sentir cheiro de comida. Só que aqui já tem música bem alta, né? É, o detalhe é que a música tá muito alta. E aí é ruim pra gravar, mas vamos ver o que a gente consegue gravar aqui aos poucos. Então vamos dar uma volta aqui e começar a conhecer um pouquinho da noite. A gente já tá começando a ver alguns aromas, né, de comidas. Tem um posto policial aqui. Tem várias barracas aqui, né, food trucks. Várias mesas aqui, até opções pras crianças brincarem também. E a gente vai começar a andar pela parte principal aqui da praça. Mas a gente tá caminhando aqui. A minha pergunta agora pra vocês é qual a expectativa e o que vocês pretendem encontrar aqui? Qual é a comida que vocês estão com vontade de experimentar hoje? Eu ouvi falar bastante do famoso pratinho, que é uma forma de servir a comida aqui em Fortaleza, né? Que é um prato pequeno, onde vem baião, carne, creme de frango, batapá. Eu tô com essa expectativa do pratinho. Não sei o André. Quando a gente tava chegando, a gente viu uma carajé. Um camarão vermelho. Parecia ser bem fresco. E eu vi um yakisoba, que também eu achei bem interessante, que eu não imaginava encontrar aqui na praça. Yakisoba já dá pra ver com uma mistura louca, né? Mas vamos fazendo um tour aqui pela Cidade 2000, mostrando um pouco aqui pra vocês. O nome remete mesmo a mistura louca e yakisoba. Ônibus de transporte público. A vida noturna aqui tá começando a acontecer. Olha ali, ó. Ali tem uma parte bem clara, onde tem vários restaurantes. E a gente já percebeu que a maioria desses restaurantes, eles têm um preço bem em conta. A gente já, antes de gravar, já começamos a olhar alguns cardápios. E o preço realmente aqui é muito barato. Principalmente se for açaí e comida assim, a gente achou que realmente tá muito barato. Mais uma consideração que eu já tô percebendo aqui. A gente tá vendo muita comidinha de rua nos food trucks. Mas também a gente tá vendo alguns restaurantes, alguns barzinhos, lanchonetes bem bonitos assim, né? Como se fossem esses lugares mais gourmet, então a gente já consegue encontrar aqui nesse lugar comidinha de rua e também restaurante. Ou seja, galera, tem aquela rua que a gente veio, tem essa parte aqui, tem essa outra parte ali. Mas o coração mesmo tá ali na frente, que é onde tem boa parte das comidas ali. Confesso que muita gente falou pra gente poder vir aqui pra Cidade 2000, mas muitas pessoas falaram também do perigo noturno de andar por aqui à noite. Então, pelo que a gente percebeu, é andar aqui ao redor da praça, não sair muito pros cantos, nas ruas adjacentes aqui, né? Sozinho. E isso a gente não faz em lugar algum, né, pessoal? É só andar onde tiver realmente muita aglomeração de pessoas. Então a regra é o seguinte, nós vamos começar a andar e onde a gente vê bastante gente lotada assim... Tá parecendo que tem uma fera, parece que teve uma atividade, uma festeja cultural. Nós vamos experimentar a comida. E aqui tem o Wi-Fi, o Wi-Fi Mob, aqui já tem umas barraquinhas aqui, ó, de pastel. Ali o cara tá fazendo panquecas. E aqui a gente já tá começando a ver algumas barraquinhas aqui, ó. Esse é o famoso pratinho, né? Que é uma forma onde a comida é servida, a gente vai mostrar aqui pra vocês. E olha, aqui na batata da Drica tem batata pequena de R$10,00 e pastel a partir de R$8,00. E o primeiro cardápio aqui da noite... O primeiro escolhido, né, foi o pratinho da Flávia. É, né? Da Flávia. E a gente pegou esse maior, que é o de R$16,00. E aí tem uns acompanhamentos, olha aqui. Nesse pratinho aqui de R$16,00 a gente consegue escolher duas opções de batata. Isso é purê que tem batata de frango, batata de camarão... E creme de frango. E aí tem o arroz aqui, que é o baião, calabresa, farofa, arroz branco, carne de sol e saladinha. Aí o que a gente já escolheu aqui? A gente escolheu o batata de camarão, creme de galinha, salada. Aí essa aqui é a farofa? Isso. Gente, essa aqui é a farofa nordestina, ó. Se é diferente também, a gente vai pegar... É diferente mesmo. Quando a gente vê normalmente farofa, fica parecendo mais lisinha, né? Fica mais areia do que o normal. Veja esse jeito que tá. É bem servido, né, cara? É muito servido. Ah, no prato nem cabe. Carne de sol. O prato já nem tá da conta de receber tanta comida. E o pratinho, ele parece pequeno. Só que ele vai enchendo, enchendo, gente. Fica gigante. Cara, eu não ia acabar isso aqui. Eu fico me gabando que eu causo prejuízo, mas não, não ia acabar. Seguinte, a gente pegou o pratinho aqui, como a gente falou. Tá falando porque eu tô repleto. Tem o arroz lá embaixo, tem trino de frango, tem vatapá, tem carne de sol. Primeiro, eu vou começar por esse aqui, ó. Que é o vatapá de camarão. Gava. Bom? Isso aqui é vatapá. É? Isso aqui é vatapá. Olha, gente, o Rony, ele é bem chato pro vatapá. Ele nunca gosta do vatapá. É. Qual que é a diferença? Você mistura aqui com a carne de sol, ele tá bem fraquinho no Dendê. Tô achando que ele tá fraco. Mas ele tá um pouquinho apimentado. E essa carne de sol tá com uma cara bem bonita também, né? Bom, agora o André vai escolher aqui, vai experimentar. Qual é o gosto? Vou pegar farofa. Vou pegar farofa. Farofinha. Vou pegar aqui o vatapá. Um pouquinho de carne. Vou misturar uns três aqui, que eu acho que vai dar bom. E aí tu pode falar nas sensações que tu tá sentindo, como é que tá o ponto da comida. Mas pode ser sincero, se tiver faltando sal, se tiver fraco, forte. Tá tudo muito bem equilibrado. Bem temperado. Bem temperado. O diferencial aqui é que o vatapá, ele tem um pouquinho de pimenta. Ele tem um pimentinho assim, bem suado. Isso faz toda a diferença. Pratinho de Fortaleza, pratinho cearense, ó. Aprovadíssimo. E o detalhe, né? 16 reais. Vou corrigir aqui, nota 10. Muito, muito, muito bem. E agora a Bruna vai experimentar. A comida tá em dia, tá boa. Começando aí pelo creme de frango, né? Na verdade, eu nunca comi nenhum creme de frango, então vai ser a primeira vez. Bora lá. Muito bom. Não é forte no sal. O sal é bem equilibrado. Mas realmente ele tem, até o creme de frango tem uma pimentinha também, assim, um pouco apimentada no final. Mas não é muito. Muito gostoso. E a carne de sol? Como é que tá a carne de sol? Deixa eu pegar agora aqui um pouquinho de carne de sol. Com essa farofa, que na verdade é, como que é o nome que tu diz? Paçoca. A paçoca. Vamos experimentar os dois juntos. Paçoquinha. Hum. Nota. Bom. Nota 10. Muito bom. Pratinho de Fortaleza. Aprovado. André, aprovado. Aprovado. E agora é o seguinte. A Bruna tá terminando de comer o prato ali, provando também. E a gente parou numa outra barraca aqui, que a gente gostou muito. Ah, os pratos são descartáveis, né? Não são recicláveis. Quando você compra, você pode comer num outro lugar. Isso é bem gentil, né? Bem gentil. A gente olhou aqui, ó. Chama La Pasta, que é massas artesanais. E a gente tá aqui com a dona... Com a dona Vera. Cara, é todo dia. E o André chamou atenção, né, André? Por quê? Eu tava andando por aqui e eu li um prato com uma aparência muito boa. Eu abordei o pessoal e perguntei. De onde é esse prato? Então, ó, é da dona Vera, aquela barraca que fica dele. Vai vir aqui e me perguntar e me conversar com ela pra saber como é que é o prato. Dona Vera, a senhora tá aqui quanto tempo? Em Jamena, essa pracinha aqui já tá com oito anos. Oito anos. Ah, vou responder a pergunta. É que é a criação da senhora? Exatamente. É uma... O fetuchinho é caseiro, o espaguete é caseiro. Só não vemos que não é caseiro. Mas o dois dos dois tudo é caseiro e sai bastante o fetuchinho. E ela tava falando que o prato que mais sai é o... Agora, são 21 horas no momento da gravação desse vídeo e ainda a praça tá movimentada. Em que horas esse povo dorme, meu parceiro? A praça ainda está movimentada. Em que hora a praça abre? É o se vivesse nos arredores. Eu não sei se ia a cozinhar. A comida tá barata, 16 reais, aquele prato todo, meu. E eu acredito que esteja quentinho, né? E a gente vai divulgar pra vocês. La pasta aqui, ó. Massas artesanais. E aqui tá os preços. Eu achei o preço muito bom. Porque pra quem vem, viaja fora do país... E aqui dentro do Brasil também, esse preço tá muito bom ali, ó. E aqui tem o cardápio das pastas que ela faz, ó. E aí, esse nordestino aqui, que é o famoso, né? Que a gente vai experimentar agora. Olha só, aqui ela faz as massas, né? E aqui ele faz calzone e alfajor também. Olha aqui, ó. E a galera vai fazendo tudo aqui. Ele já tá tirando ali do... Tem tanta variedade de nome, alfajor. E a gente gosta, porque a maioria dessas comidas, elas são feitas e preparadas na hora. Na hora. Coisa que é muito raro... E tá quentinho, e tá aquele cheiro de casa, né? E a italiana aqui, como ela gosta, tá ansiosa pra provar mais uma massa. Eu amo macarrão, amo massa. Seja macarrão, lasanha, nhoque. Então, eu tô ansiosa já pra experimentar essa. E o serviço aqui é rápido, gente. Ela já trouxe pra gente tudo dedicado aqui. Ela dividiu os pratos aqui pra gente. Gente, isso aqui é gigante. Meu Deus do céu. Cara, você não tá com um aspecto assim tão bom, mas o cheiro deve ser bom, né? Parece que é uma coisa que foi feita com leite. Tudo dentro dele aqui, de ingredientes. Tá parecendo brigadeiros aí. Queijo coalho e carne de sol. Meu Deus, coisa boa. E ela é descendente italiana. Aí misturou com a comida nordestina que ela gosta. Nossa, juntou os dois, vai ser perfeito. E aí, ela trouxe o que pra nós agora aqui? O fajó da Argentina. Gente, olha que queijo. Farofa. Eita, meu Deus. Mas olha, o que que eu tô achando? O macarrão, ele é bem cremoso, bem queijudo, muito queijo. Queijudo. E o diferente que eu nunca vi é a carne de sol. Tipo, macarrão com carne de sol e queijo coalho. Pra mim, é bem diferente. E aí, faz o que? Ó, parmesão. E agora, o André vai provar, a Bruna vai provar. Vamos lá. E o Rony vai provar. O Rony chega a estar salivando, gente. Cara, isso ainda não tem espaço na barriga. Calma, machiga, machiga. Gostinho de carne de sol, gostinho de nordeste. Lembrou um pouquinho da Itália. Por conta da maciez do macarrão. Então, o macarrão, ele é fresco, né? Eles fazem a massa, então é bem diferente, ó. Eles fazem a massa, mas o molho, esse molho branco tá sensacional. Tá muito bom. Olha só. E aí? É a mistura da Itália com o Nordeste. E aí, quando tu tá machucando, tem um pouco do queijo coalho. Sim. E aí, dá o toque final. Não tem aquela música da mistura do Brasil com o Egito? Essa é a mistura do Brasil com a Itália. Aqui é Brasil com a Itália, ou Nordeste com a Itália. A Bruna vai experimentar e vamos ver quais vão ser as considerações dela. Tem até um cachorro latino ali, gente. Hum... Bom. Eu sei que ela gostou. Só de colocar perto na boca eu já senti o cheirinho do... Do queijo parmesão? Não. Do que vai no molho branco é... Noz moscada. Noz moscada, gente. Nossa. Macarrão com o molho branco e noz moscada é tudo de bom. E agora o André vai dar as considerações dele. O André colocou um pouquinho. O André tá discreto. Por detrás das câmeras ninguém vê, né? Ainda tô vendo o prato aí embaixo. Olha só esse macarrão, gente. Tá bonito, né? Há uma coca no lado. É muito cremoso. Aí sim. O molho é muito bom, cara. Muito bom. Sério? Cara, muito bom. Bom, né? Sabe uma coisa que eu fiquei com medo? Que fosse enjoativo. Quando eu vi o prato, eu pensei... Nossa, vai ser enjoativo. Mas ele é muito leve. O molho é leve. O gosto também não é pesado. Muito exagerado. Então é muito gostoso e muito leve. E agora? Ela trouxe pra gente aqui um alfajor. Que... Eu não... Ah, não. Não tem nada a ver com o brigadeiro, cara. Talvez só acorde, né? Mas não tem nada a ver com o brigadeiro. Não vi no ângulo. Bom. Alfajor. Então, pra mim, vai ser a primeira vez comendo... É a primeira vez comendo. Uma coca. Tem que ter uma coca sagrada. Caraca. Você não me engana. Nossa. Ele é original argentino, né? Hum... Mano do céu. Vamos lá. André. Experimenta. A massinha, ela faz... Não é aquele biscoito pesado. Ele é um pouco folhado. E aí o chocolate é muito bom. Que trem gostoso. Ó. Cara, o chocolate tem um amarguinho no final. Delicioso. Não é aquele chocolate enjoativo muito doce. E é disso que a gente gosta. Vida comunitária. Comidas que tem história. Que tem todo um conceito, um processo pra fazer. Torna o sabor muito melhor, né? Exatamente. Eu quero agradecer a Vera por proporcionar pra gente essa experiência gastronômica deliciosa. Porque estava muito, muito gostoso. E fica bem aqui, ó. Na esquina da praça. Com esse todo azul. Pode vir aqui e fala que veio pelo canal do Por Onde Indo também. E vamos seguindo aqui. Procurando mais comidas aqui nessa praça. Lembrando que tudo que a gente come, a gente está guardando. Pra não haver, né? O desperdício de alimentos. E gente, opção é o que não falta aqui nessa praça. Aqui também tem o espetinho do gordinho. Que é até o Vitor, que é o filho da dona Vera que a gente comeu ali. E daí aqui eles fazem também, como se fosse o churrasquinho, o espetinho também, né? Que eles assam na hora a carne aqui na brasa. Então tem aquele cheirinho de churrasco muito gostoso. Aí você pode escolher qual que é a sua carne. Qual que é as opções de carne? Carne com bacon, carne com calabresa, carne com leguíça. Carne com bacon, carne e cebola. Tem frango também? Carne com frango, só frango. Carne com frango misto, então... Cara, eu aí pegaria... Ah, tem o churrasco também, ó. Pegaria esse aqui, que aparenta ser só mesmo carne, entendeu? Gostoso. Então eles assam aqui na hora. Tem um cheirinho muito gostoso de churrasco. E daí você escolhe sua carne e vem aqui e escolhe os acompanhamentos, né? Que é o baião, tem salada. Vitor, fala pra gente como que é os valores aqui contigo. Gordinho. É a marca dele. Eu pensei que era só apelido. Não, é a marca dele. Gordinho, espetinho do gordinho. Ele acompanha farofa, vinagrete e vinte reais é completo. Barofa, farofa, vinagrete e salada de maioá. E qualquer carne aí, pode escolher a carne? Isso, qualquer carne. Legal. E agora é o seguinte, a gente tá andando, encontramos aqui um acarajé que tem muita gente e chamou atenção, lembrando que vai ser um pouco complicado a gente falar só de comidas cearenses, porque a maioria das comidas nordestinas, elas são parecidas umas com as outras. Então, já que tem aqui, já que é uma comida usual do povo, a gente vai provar. Não que seja uma comida cearense, mas é que não é a comida típica do Ceará, a comida típica no Ceará. A gente já entrou na fila aqui pra comprar, mas não é fila não, né? Cara, o acarajé aqui é na cena. A cara, a cara, a cara é mesmo, é mesmo muito o quê? A cara é muito, como é que eu falo? A cara é muito, é muito disputado mesmo em todos os títulos dos vídeos que a gente já viu, sobre a pessoa se comprando a cara é sempre tem fila. Até no canal, naquele filme ali do, passou no canal, aquele filme da Bahia, como é que é? A cara é, meu, não, aquele filme da Bahia, caramba, tem aí uma senhora que vendia a cara é na rua. A cara é sempre muito disputada, meu. Ah, bora lá, bora lá. Vou lembrar aqui, é do, do, do Lázaro Ramos, filme é do Lázaro Ramos e aquele mano ali do, do Capitão Nascimento, sabe? Não sai ali, o nosso acarajé. Opa aí, ó, opa aí, ó, pronto. Na senha, a gente veio aqui no Yakisoba do Zuzza. Yakisoba, uma mistura louca. Isso que ele tá fazendo aqui, ele vai explicando também o processo que tá fazendo e vamos experimentar aqui. Qual que é o melhor que sai da casa? É o mistão, carne, frango e camarão, é o top da casa. Carne, frango e camarão. Quanto tempo fazendo? 15 minutos no máximo e, olha, 500 gramas. 500 gramas? É, o cartão saiu bem, se viu, muito gostou, muito saboroso. Preparado pra meio quilo de Yakisoba. E agora ali ele já colocou frango, tá colocando camarão, vai grelhando ali a carne. Quando você olhar essa placa bem aqui, ó, virando pra esquerda, olha ali tem um acarajé. E fica bem aqui a barraca dele, ó. Aquela azul... Essa barraca, essa aqui é muito grande, essa praça. Que a gente comeu. Esse aqui é o espetinho do gordinho. Aqui tem um pratinho nordestino que é muito bom também. Vi várias pessoas aqui. Aqui tem um açaí top, sucos. Então a gente vai experimentar aqui. Primeira vez comendo Yakisoba no Ceará. Tá sendo tão legal essa experiência aqui, porque eu não imaginava. Geralmente quando tem as praças, a gente pensa que tem cachorro quente, pastel, peixinho, né? Mas aqui tem muita coisa diferente, o Yakisoba, a própria carajé. Ou seja, o cearense ele faz a própria versão da comida. Não, até não é só a questão da própria versão da comida. Normalmente na praça, as pessoas vendem comidas rápidas. Isso que a moça tava tentando dizer ali, né? As pessoas vendem comida rápida, querem tudo rápido, sabe? Hambúrguer, choro quente. Ali não, ali tem comida. Comida. Não lanche, lanche, não. Comida. Nordestino é pai grande. Nordestino é pai grande. Não tá pronto ali no lugar que ele pega pronto. Ele vai fazendo tudo na hora. Primeiro ele fritou a carne, aí ele foi colocando os temperos, colocou os legumes. E por último, ele coloca o macarrão, e aí o óleo de gergelim, todo o restante dos temperos, o shoyu. E tudo ele vai fazendo fresquinho na hora, é muito legal. E agora um ângulo diferente que o André tá filmando a gente. E nós vamos experimentar pela primeira vez juntos. Gente, olha isso aqui. Yakisoba. Tá quentinho, né? Carne, frango, camarão, legumes, uns vegetais aqui. Aqui da nossa barraca, aqui do nosso amigo. Tinha que despejar tudo num prato só, né? Vamos experimentar aqui agora. Ou é uma tigela mais grande. Você que tava com vontade de comer camarão hoje, né amor? Confesso que eu tô bem curiosa, porque esse camarãozinho, gente, tá com uma cara... Ó, quentinho. Tá quente, isso vai queimar vocês. Caraca. Nossa. O ponto do camarão. Tá lhes queimando? Tô da conta. Pra quem não sabe, Yakisoba é uma comida oriental. E aí eles misturam. O shoyu, o óleo de gergelim, os legumes, junto com esse macarrãozinho aqui também. Então, é uma explosão de sabores. E o gostoso é que ele é ao ponto, assim, não tem nada aqui muito passado. Os legumes são crocantes e o macarrão, ele não é muito cozido. O macarrão também fica assim, al dente. Então, é muito gostoso. Os legumes, ele corta na hora, tá fresquinho, não tá pré-cozido. Ou seja, tá cru, e ele coloca lá, e aí sobe aquela fumaça, né, que a gente viu ali. Muito bom. Como é que tá o ponto do camarão? Nossa, é muito bom. E aqui, ó, vem os vegetais também. Eu gostei que ele tá muito forte no shoyu, não fica salgado, sabe? E esse aqui que é o mais top, que ele vem misto com camarão, carne, frango, meio quilo de comida. É muita comida, dá pra dividir em três aqui. Custa R$28,00. Então, pela qualidade, por ter camarão, cruz do mar, tudo, é muito bom e muito barato. E aki-soba cearense, aprovadíssimíssimo. Nota 10. Nota 10, nota 10, nota 10 ali, ó. Aquela barraca ali, gente. E parece ser bem gostoso mesmo. Já imagino o tempero do jeito que é. Suza, que fez esse aki-soba pra gente. Muito obrigado. Muito bom. Arigato, olha só. Cearense fazendo comida japonesa. Cê é Matrix, rapaz. Yaki-soba do zú. Valeu, meu amigo. Obrigadão. Tamo junto. São os yaki-sobas. Tirei o som, família, pra não estragar o vídeo, ó. Até espetinho pra comer com farofa. Cara, farofa é um ingrediente muito essencial. Frango. Que o que o turista gosta é de comer. A gente já chega na cidade. O que você faz? A primeira coisa que a gente chega na cidade é olhar o iFood pra ver o que tem de comida. E espetinho é um patrimônio universal do Brasil. Patrimônio universal. Seria nacional. Mano, o espetinho aqui é muito bom. É gigante. Ó, e o detalhe. Eu já comi espetinho no Pará, já comi no Maranhão. E agora é a primeira vez que vou experimentar o espetinho cearense. E agora sim, minha gente, vamos experimentar aqui o espetinho do gordinho ali, ó. Franguinho suculento. Nham, nham, nham. Franguinho suculento. Ó. O Rony é especialista em espetinho, hein? Ele gosta de churrasquinho. Pela macias da carne, ela não foi temperada hoje. Essa aqui foi temperada ontem. Certeza. Entrou bem, né? Bom, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é um espetinho misto, né? Tem frango, tem carne. Olha aí, ó. Na macia da carne, eu não sei o que ela foi temperada ontem, hoje, amanhã. Ela tá muito macia. Ou seja, não precisa assar muito pra ele ficar cozido. Vem alternada aqui. Frango, carne, frango, carne, frango. E é um frango bem suculento também. A carne tá bem assada, tá no ponto. Você gosta de uma passada também, é só pedir pra ele. Mas tá muito bom. Espetinho do gordinho, aprovado. Deu a Senna 26, eu vou buscar o Acarajé. Bora de Acarajé agora. Acarajé esperou esse tempo todo. Acarajé disputado, pode crer. E quem sempre vende Acarajé são pessoas assim, vestidas de branco, lenço branco também. O que tem de variedade? A variedade existe de variedade do Acarajé. Carumbo, batapá, camarão, salada. Então coloque tudo aí. Coloque tudo. Quer pimenta? Sim. Quer pimenta? Manda ver, tia. Manda ver pimenta. Camarão. E agora chegou o grande momento desta noite. Provar o Acarajé. Eu já comi, mas pro André... Isso é queijo? O André já comeu, né? Não, nunca provei. Então pro André e pra Bruna vai ser um pouco mais inédito. Cara, com o espetinho aí ainda não é terminado com o espetinho. De uma catarinense comendo Acarajé baiano. No Ceará. No Ceará. Mais aleatório. Vamos já esquecer. Fica comer bem quentinho, que é mais gostoso. Se esfria, não fica tão bom assim. Então vamos comer enquanto tá quente. O que você quer ver isso aqui, né? Isso aqui é o vatapá. Esse aí é o vatapá, baiano. Nossa. É bom. É muito forte no... Dendê. No Dendê. É um gosto de Dendê muito forte. Tem um camarão, só que é um camarão com casca. Esse aqui é aquele que é o camarão seco, que é o que a gente compra. Ó, ele tem a casca e tem o rabinho. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui e vou tirar só o rabinho porque eu não gosto. O resto do tudo vai pra dentro. Camarão salgadinho, gostoso. Nossa, muito bom. Mas agora que vem a parte principal, que é a massinha do acarajé, que é feita com feijão branco, né? Isso, é uma feijão branco macerado, batido... frito no... Azeite de Dendê. Azeite de Dendê. Não é no óleo, é no azeite. Eu vou dar uma mordida aqui mesmo. Tananana... Esse trio causa prejuízo. Podes crer. Nossa, é crocante. A massinha por fora é crocante. E essa massa ali do feijão é muito gostosa. Super aprovada. E a primeira vez agora do Dom Paraense, rapaz, comendo acarajé. Vou pegar aqui logo o camarão. Ele tem um camarão maior, né? Que é o camarão seco. Olha só. Olha o tamanho desse camarão. Vou mergulhar ele aqui. Vai pra dentro. Camarão tá bom? É uma outra pegada. O camarão do Yakisoba é um camarão mais fresco. Da hora. Esse daqui é um camarão com casca. Então ele tem uma crocância muito boa. E agora, provando o vatapá e o feijão. Tá caindo no chão, mormão? Não. Porque ele é feijão branco frito, basicamente. Muito bom. Isso aqui é literalmente uma coisa diferente de tudo que a gente já comeu. É muito diferente. Ele tem um vatapá, mas um pouco mais forte, né? Nesse aspecto do dendê. O baiano, ele pega pesado no tempero. O tempero baiano, ele é pesado. É uma outra pegada. Ó, eu achei que tá muito leve no sal, por ser um tempero baiano, que geralmente são temperos mais fortes. O feijão tá muito bom. Tá até bem sequinho, sabe? A crocância da massa. Mas eu achei que poderia tá mais pesadão, assim, no sal. Pra mais comida também pra turística. É. Então, com o tempero baiano mesmo, a gente não dá conta de comer, ele é muito forte. Ah, um detalhe, que o tempero baiano sempre é muito apimentado e ele não tá apimentado. Não. Eu acho que é justamente isso, pra agradar todos os paladares aqui, né? É justo, justo. Vai vender pra pessoa que não conhece, que não entende, lhe dá de levinho, né? Olha lá, todo mundo assistindo. Aí passa o jogo, as Olimpíadas devem tá passando, mas tá aí, tá passando as Olimpíadas mesmo. E agora sim, galera, a gente vai entrar na noite tomando um açaí. E o importante aqui também é que a gente não vai deixar faltar no canal, né? O famoso São Geraldo, que a gente já provou no vídeo da rodoviária. Inclusive, se você não viu o vídeo da rodoviária, eu indico que você veja, que é muito legal. Tu já tomou o São Geraldo? Não. Esse aqui é o refrigerante daqui do Ceará. Refrigerante de caju. Coloca aqui. Coloca aí pra André provar um pouco. Primeira vez o André tomando São Geraldo. É, gostoso. Tem o gosto de caju, né? É legalzinho. Interessante que deu lá no fim. Exatamente. Ok, senti. Aí o caju veio lá, demorou uns dois minutos pra aparecer. E uma das histórias que nos chamou atenção, assim que a gente chegou aqui, foi a da Dona Vera. Por quê? Ela termina de trabalhar aqui em 1h30, 2h da manhã. Ela termina de arrumar as coisas dela e vai andando a pé pra casa. Mas, antes de chegar aqui, muitas pessoas falaram mal do bairro. Que é perigoso, vocês não devem andar aí. Inclusive, a gente deixou pra vir no final da viagem porque a gente ouviu essas falácias. Mas a gente chegou aqui e viu que é totalmente diferente da realidade, né? Tu percebeu isso também, né? Percebeu, pelo menos a gente tem uma percepção das pessoas quando são mais encaradas, quando são duvidosas, né? Duvidosas, exatamente. A gente não viu esse tipo de pessoa por aqui, pelo menos na praça, todo mundo tranquilo, todo mundo muito respeitoso. Um clima de paz e segurança aqui. Isso demonstra um pouco de medo que a gente escuta quando vem de outras pessoas. Então, por isso que a gente deve analisar as coisas. Nem sempre o que todo mundo tá falando condiz a realidade. E por conta das falas de outras pessoas, a gente acaba deixando de aproveitar algo. Como foi o caso desse bairro. Então, perigo vai ter em todo lugar. Nenhuma cidade brasileira tá isenta disso. Não é só Fortaleza, são todas as cidades. Agora, deixar de visitar algum lugar, é claro que você tem que respeitar seus limites. Mas deixar de visitar algum lugar, por conta de falácias de medo, eu acho que é algo que a gente deve repensar. A gente veio aqui, gostamos do bairro, passamos a noite, comemos, conhecemos histórias, pessoas. E eu acho que a gente não deve... Deu pra mudar um pouquinho a ideia, né? Comemos comida, endereços e forças, isso que é a mais importante. E assim, vamos terminando a nossa noite. O povo aí é muito batalhador, meu. O povo tá cantando KLB ali na frente. A galera tá tocando forró no karaokê. E a gente vai curtindo a noite aqui. Que noite mais aleatória, gente. Tô aqui já sentada, com os pés pra cima, porque eu já tô cansada. Tem o pessoal cantando no karaokê ali. Tá muito engraçado isso aqui. A gente já riu muito. E assim a gente vai encerrando a noite. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, é algo totalmente diferente. Por onde indo, tá indo na contramão, furando o óbvio da viagem. A gente quer mostrar a vida de bairro. A gente quer mostrar o lado de como realmente acontece a cidade. Sem ser só o lado turístico tradicional. E dá uma dose de valorização do nosso trabalho. Comenta aqui, ó. Se você é de Fortaleza. Deixa o like. Compartilha. Tem a opção de raipar também. Você pode raipar, se inscrever aqui no nosso canal. Ter o nosso Pix. E é isso aí. Muito obrigado por estar com a gente. O link original do vídeo dele está aqui na descrição. Bom trabalho, meu. Bom trabalho. Realmente faz muita diferença vocês mostrarem um lugar que... A internet não mostra tanto assim. Por exemplo, aí o bairro 2000. Bairro 2000. Cara, por mais que seja violento, as pessoas ali trabalham, sabe? Aquela praça aí que já está aí há muito tempo. No princípio, eu até fui meio questionado, né? Se é temporário, está ali por causa de uma festa fina. Não, não. Está mesmo aí porque a praça está ali. A praça é daí. A qualquer momento você pode ir lá comer. Talvez tenha pessoa lá cozinhando, vendendo. Sabe? O povo é trabalhador, é batalhador. Por mais que o bairro tenha algumas especulações. Ele estava certo no final do vídeo, né? É importante ganhar coragem e não deixar de visitar um lugar só porque dizem que talvez mexem, né? Claro, confiem em Deus, mas tranqui sempre as portas. Andam sempre preparado, sempre com desconfiança. Mas é isso aí. Um abraço pra todos os cearense. Cara, Fortaleza, sim senhora. Gostei das comidas nordestinas, né? Vê que o Nordeste é grande. Cada estado do Nordeste tem seu jeito de preparar cada comida. Inscreva-se no canal, ative a notificação e na descrição de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. E nos vemos na próxima. Tchau!